Um real aí é um real Um real aí é um real Eu vendo pilha, bateria, fita, cassete, biscoito Patoca, doze, abóbora, doze, coco, rádio, relógio, despertador do sono Não vendo S-Coin, mas pode pedir, se não tem, sei quem terá Eu vendo pano pra cortina, vendo verso, vendo rima, carta pro rapaz e carta pra menina Eu vendo provas de amores, por minha poesia e fantasia Quanto vai pagar? Um real aí é um real 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 Vendo pilha, bateria, fita, cassete, biscoito Patoca, doze, abóbora, doze, coco, rádio, relógio, despertador do sono Não vendo S-Coin, mas pode pedir, se não tem, sei quem terá Vendo pano pra cortina, vendo verso, vendo rima, carta pro rapaz e carta pra menina Eu vendo provas de amores, por minha poesia e fantasia Quanto vai pagar? Um real aí é um real 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 Com o potenciais se faz uma realidade Preciso muito sonho pra sobreviver numa cidade Grande jogo de cintura Entre estar esperto e ser honesto Há um resto que não é pouca bobagem Vendo pano pra cortina, vendo verso, vendo rima, carta pro rapaz e carta pra menina Eu vendo provas de amores, por minha poesia e fantasia Quanto vai pagar? Um real aí é um real 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 Com o potenciais se faz uma realidade Preciso muito sonho pra sobreviver numa cidade Grande jogo de cintura Entre estar esperto e ser honesto Há um resto que não é pouca bobagem Um real aí é um real 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 Vai!